Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando e trazendo mais novidades do mundo do Free Fire, galera. Hoje ainda é dia 17 de março, agora são mais ou menos em torno de 21 horas da noite, cara, resolvi fazer esse vídeo aqui pra trazer muita novidade aqui pra vocês, galera. Então já deixa um like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Mas antes de a gente entrar aqui nas novidades do Free Fire, deixa eu primeiro falar o que vai ter de novidade, mano. A gente vai estar falando aqui sobre o novo passe de Elite do mês de março, né, abril, a gente tá, é, março de abril, aliás, do passe de Elite do mês de abril, mostrar ele aqui, as skins, o que que vai vir no passe e tudo mais, tá? A gente vai estar falando aqui também a respeito aí do novo personagem também, do evento que chegou lá e a gente, você tem duas maneiras de conseguir ele gratuito no evento que tá no servidor da Indonésia, que pode ser que venha para o Brasil e também sobre o calendário aí que o Free Fire Latam, do servidor latino-americano, lançou aí com as possíveis datas onde vai estar chegando tudo isso, beleza? Mas primeiro, galera, antes de começar aqui, deixa eu já falar pra vocês a respeito do TikTok, mano. O diferencial, cara, é que o TikTok tá pagando dinheiro, mano, tá dando dinheiro pra você, mano, pra você colocar seu diamante aqui. Então, inclusive, o meu TikTok é esse que tá aparecendo na tela e o meu código é esse aí, mano, tá? Então, vamos explicar aqui, que eu fiquei de explicar pra galera como que você faria pra pegar esse dinheiro, como que você vai recarregar diamante utilizando dinheiro de TikTok, beleza? Essa aqui é a tela do meu celular, mano, que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Vou abrir aqui o TikTok, tô aqui com o TikTok do meu filho aqui logado. Esse aqui é o TikTok do meu filho, mano, então eu vou já retirar o dinheiro dele. Ó, você tá vendo aqui, ó, eu vou clicar aqui no dinheirinho aqui na parte de cima, certo? Ali naquela parte de cima onde eu cliquei no dinheirinho, ele tem R$14,05. E ele ainda tem mais missões aqui pra ele fazer, tá vendo aqui, assisti vídeo de 3 minutos, 10 minutos e tal, né? Vamos lá, então eu cheguei aqui, agora eu vou retirar aqui, eu tenho um botãozinho aqui escrito aqui embaixo do saldo aqui, ó, retirar, beleza? Vou clicar aqui em retirar e ele tem duas formas de retirar, mano, é direto aqui, ó, pra sua conta ou via conta Paypal. E aí, se você quiser saber como criar uma conta Paypal, depois eu vou te ensinar aqui em outro vídeo, beleza? Mas é simples, mano, é só você vir aqui, ó, eu vou retirar R$10,00, vou aqui retirar, tá? Quando eu clico em retirar, o que que acontece? Ele vai perguntar pra onde que eu quero mandar esse dinheiro, método de saque. Então eu vou escolher Paypal, né? Eu tenho aqui o vincular conta bancária e tenho que vincular seu Paypal. Eu prefiro Paypal porque o site Recarga Jogos já aceita Paypal. E aqui tá falando aqui, ó, Paypal autoriza apenas usuários com 18 anos aí, titular e cadastro, tá? Então tem que ter mais de 18 anos pra você ter... Pede pra mamãe aí fazer a conta no Paypal, colocar lá os dados dela. É super seguro, tá? Não tem problema. Vamos lá, vamos dar ok aqui. Eu vou vincular direto a minha conta, a minha conta do Paypal. Tá, então eu vou entrar aqui com a minha conta, eu já tenho conta. Beleza, eu entrei aqui, ele tá dizendo aqui, olá, Marcelo. Só concordar aqui com o TikTok, ele tá dizendo que vai ter que acessar lá meus dados e tal, né? Pra poder receber o dinheiro. Então ele pediu aqui agora pra mim, ó, confirmar o saque, mano. Eu quero transferir para Paypal, que é a minha conta, o valor do saque é 10 reais. Não tem taxa de serviço, isso que é bom, mano. Não vai descontar nada, vai só transferir. Então confirmar para sacar. Saque em andamento. O dinheiro deve chegar de 3 a 5 dias, mano. Mas às vezes ele chega bem mais rápido, tá? Aí ele fala ali 3 a 5 dias, mas não. Já deduziu aqui, ó, já foi embora. Já gastei aqui meus 10 reais, já transferi lá pro meu Paypal, beleza? E agora, galera, vamos ver se já tá lá no meu Paypal. Às vezes ele vem no mesmo dia, na mesma hora, mano. Às vezes ele demora um pouquinho mais, tá? Mas aí varia muito. Deixa eu achar aqui Paypal, aqui Paypal. Vamos ver se já chegou aqui. Ó, já tá logado aqui. Já chegou aqui, ó, mano. Tá aqui, ó, musical li, 10 reais aqui, ó. Pagamento recebido, ó. Viu como é fácil, cara? Ó, recebi aqui de musical li, que é a do TikTok, ó. 10 reais, já tenho aqui. Aí agora, como que eu vou fazer pra pegar esse dinheiro, né? E colocar lá no meu Free Fire, mano. Eu quero comprar diamante. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o Chrome, seu navegador. Você vai aqui e vai entrar no Recarga Jogo, mano. Recarga Jogo. É o site original aí, é o site oficial da Garena pra recargas, tá? Além, é claro, de lá dentro do próprio aplicativo. Mas se no aplicativo você não tiver cartão de crédito, você pode fazer aqui pelo Recarga Jogo, beleza? Ele é da Garena. Você vai selecionar aqui, ó, o que você quer recarregar. No caso, eu quero Free Fire, tá? Eu vou entrar com o ID do jogador, que eu vou fazer a recarga na conta do meu outro filhote. Deixa eu só pegar aqui o ID dele. Qual que é o teu ID? Beleza, esse aqui é o ID dele. Agora eu vou clicar aqui em login. Pronto, tô aqui no Z3 NoFax, que é o meu filho. Aí eu vou agora aqui, ó. Aqui que tá o negócio, mano. Aqui eu vou escolher PayPal, aqui, ó. Carteira online via boa compra, tá? É isso aqui, ó. Aí eu vou agora escolher aqui de quanto que eu quero recarregar. Eu quero de 10 reais, tá? 10 reais, por favor, escolha uma das carteiras abaixo. Aí aqui você vai escolher PayPal. Você vai digitar aí o seu nome ou o nome da pessoa da conta. No caso aqui, eu vou digitar o nome do meu filho aqui. Vou colocar aqui o e-mail, tá? Pode ser o meu e-mail mesmo. Aí eu vou dar uma embaçada aí pra não aparecer meu e-mail, tá? Você vai digitar o CPF. Tem que ser o CPF válido. Também vou colocar o meu aqui, mas tá embaçado aí por questão de segurança, né, mano? Esses dados aqui. Depois que você digitou todos os dados, é só você clicar em condicionar. Você vai continuar com o PayPal. Ele vai redirecionar agora pra sua conta do PayPal. Tá? Pra você fazer o login aqui também. Ó, pediu login de novo aqui da PayPal. Você vai avançar. Ele vai fazer o login. Vai pedir a sua senha. Belezinha. Aí você vai fazer o login. Belezinha. Ok. Do PayPal. Você vai entrar com seus dados na sua conta PayPal. E pronto, mano. Aí ele vai perguntar aqui. O que você quer fazer? Como que você vai pagar? Você vai pagar com o saldo do PayPal, que é o que tá o correto, que é o que tá lá na conta. Ou se você tiver no seu PayPal cartão de crédito adicionado, vai aparecer o cartão de crédito aqui, tá? Mas eu quero só o saldo. Provavelmente você ou só vai ter só o saldo. Então você vem aqui em saldo. Continuar. Belezinha. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui, ó. E pronto, mano. Tá feito. Já foi. Já foi feita a recarga. Já tá lá. Ele só vai girar aqui. Vai dar a confirmação aqui de pagamento concluído. E pronto, mano. Só correr pro abraço, velho. Então tem coisa mais fácil? É só baixar aí o TikTok. Colocar o meu código aí. Pra você estar ganhando aí já de cara. Já R$ 2,00. É R$ 1,10 você vai estar ganhando. Você colocando o meu código. Não, o meu código você dá R$ 2,00. É R$ 1,10. Bem, você vai estar ganhando reais aí, mano. Aí você convida a pessoa e pede pra pessoa também colocar o seu código, mano, tá? Colocando o seu código, pronto. Todo mundo ganha e todo mundo fica feliz disso, né? Então, galera. Dito isso aí, ensinando a vocês aí como é que vocês vão fazer. Agora vamos pros vídeos aqui das notícias de hoje. Vamos entrar aqui no meu Free Fire. Só pra deixar aqui a tela de fundo. E vamos estar falando aí sobre o novo passe de Elite. O passe de Elite de abril, mano. Aí o clipezinho, tá? Vou estar passando aí pra vocês o clipe. Enquanto começa aqui. Enquanto eu abro aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês o clipe aí. Olha só, mano. Que da hora. Esse clipezinho. Olha só. E o passe, mano. É um temático de gatos, né? Como vocês estão vendo aí. Os gatinhos, ó. É uma skin meio de gato, né? Tanto a masculina como a feminina, cara. Muito da hora, velho. Quer dizer, não é lá essas coisas, né? Então, essa aqui é a tela aí do passe de Elite, tá? Mas o que que vem nesse passe, mano? Então, vamos lá ver agora o que que vem dentro do passe, tá? Eu vou dar aqui. Vou mostrar aí pra vocês. Esse vídeo, cara, do passe. Eu peguei lá do Free Fire Mania, cara, tá? Ele que fez lá. Do Free Fire News, aliás. Ele fez isso aí. E a gente tá mostrando aqui pra vocês. Então, aqui, ó. Vai vir, então. É, como de praxe, né? Aquela primeira skin feminina, com zero diamante, quando você atualiza o passe, você atualizar, já ganha essa camisa. Se você não atualizar, aí você vai ganhar 50 ouros, quando você for ganhando os emblemas. Com 10 emblemas, você vai pegar uma skin da AWM, né? Olha só. Muito da hora. AWM, Agente Selvagem. E também, mais lá pra frente, você vai tá ganhando aí o banner com 30, né? Agente Garras. E se você não comprar o passe, com 40 emblemas, você vai tá pegando a camisa esportiva, mano. Olha só que bonito, mano. Essa camisa até que é bonitinha, velho. Ela é tipo uma raposa, né? E tal. Com 50 emblemas, a gente sabe que já é aí a skin feminina, né, mano? E olha só que da hora, mano. Essa skin feminina tá muito da hora. Esse cabelinho, o boné com orelhinha, tá? E o nome é Agente Garras, né? O pacote Agente Garras. Olha só, e ela tem até um rabinho que balança, velho. Muito da hora. Imagina isso correndo, cara. Vai ficar muito show de bola, né? Mas lá pra frente, quando a gente adianta aqui, lá com 80 emblemas, você vai tá pegando a M60 Agente Selvagem. E também vai chegar um emote com 100 emblemas, que é o emote Eu Te Amo, mano. Muito bonitinho. Muito legal. Se liga só aqui como que é a animação dele. Eu vou passar de novo aí, que eu passo bem rapidinho, ó. Ela faz o coraçãozinho e cutuco o coração. Vamos lá. Mais pra frente aqui, a gente tem... Lá na frente, a gente vai ter agora também a prancha, né? Com 125 emblemas, a gente tem uma prancha. A prancha Agente Selvagem. É bem no estilo das outras pranchas, só mudou pouca coisa, né? Mas a animação dela é bem legal. E com 150 emblemas, vem aí a primeira caixa de loot, tá? Agente Selvagem, ó. Tem um hologramazinho bem normal. E com 165, vem a segunda prancha, tá? A segunda prancha, que é a prancha Uivo Noturno, mano. Mais bonita. Essa daqui eu achei mais bacana, né? E com 200 emblemas também, pra quem comprou o passe, vem aí a outra mochila, mano. Se liga só, mano. Ela tem a carinha de um gatinho ali, ó. Que os level, o level 1 é um gatinho. Level 2 já tá melhorzinho. E o level 3, mais da hora, mano. Eu achei a mochila 1 muito bonita, velho. Uma mochila 1. E com 225 emblemas, vem a skin pacote Agente Presas, né? Olha só, mano, que legal. Essa skin, ó o capacete, mano. Que da hora esse capacete. Caraca, velho. Com óculos ali e tal. Ficou bem bonito esse capacete, hein? Aí também tem a calça. A calça é uma bermuda, né? Bem uma calça, né? Mas a camiseta também, que é uma jaquetona, velho. Que jaqueta abusada, hein? E também, também tem rabo, mano. Na calça também tem um rabinho. Que balança. É bem estilo gatos, né, mano? Afinal, Persas, né? Só que aqui tá escrito Presas, né? Mas eu acho que seria Persas, né? Em referência aos gatos Persas. Bem legalzinho, mano. Então, esse é o passe de Elite do mês de Abril, cara. Que tá pra chegar aí pra gente, tá? Vamos ver aqui mais. Tem mais novidade aqui, galera. Deixa eu me ligar essa língua. Sobre o calendário, Mário. O calendário que a Garena, o Free Fire Latam lançou. Falando aqui dos dias, mano. Os que estão pra chegar aí. O que vai chegar no Free Fire, tá? Então, esse é o calendário. Começando aqui com quarta-feira, tá? Quarta-feira aqui, ó. Que foi a chegada do cartão level 8 e level 6, né? Que chegaram aqui no look royale do J. Então, é possível que venha também pra gente o look royale do J. Se você não sabe, eu fiz um vídeo aí mostrando esse look royale do J. Onde você pode girar lá e conseguir ele, tá? E além de outras coisas, né? Na quinta-feira, chegaria aí hoje a terça, né? No caso, quarta-manhã, né? Na quinta-feira é onde vai chegar aí, talvez, o pacote Narciso pra gente. Além de outras coisas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem legal, né? Na sexta, aí vem o outro evento de recarga. Que tá mostrando aqui uma granada, né? Vem um web-evento do Poring, tá? Que a galera já... Muitos do YouTube já conseguiram pegar o evento do Poring. Utilizando aqueles tokens e tal. Conseguiram pegar ele. Mas talvez na sexta chegue aqui pra gente também. Além também de descontos na loja, né? Já no sábado, aqui embaixo no sábado, vem o aniversário do Hayato, mano. Então vai vir um evento aí do Hayato. É, muitos eventos aqui com 40% de desconto. E se eu não me engano, neste sábado também vai ter aí um evento de login pra você tá jogando com o Hayato aí e tá ganhando... Poder tá ganhando essa mochila, cara. Foi mesmo em outro servidor, eu vi algo parecido assim. No domingo, vem o aniversário da Notora, né? Então vai vir aí alguma coisa pra você também tá ganhando ela em algum evento. E 50% de desconto na loja com os emojis, né? No domingo. Na segunda é a chegada do novo personagem, do novo personagem aqui do Free Fire, que é o Jota, mano. Agora como que vai chegar, a gente ainda tá na dúvida, né? E na próxima terça, ou seja, daqui a quase sete dias, é onde vai chegar a tenda misteriosa, ou loja misteriosa. E aqui no servidor, pelo menos, da Espanha, aqui no México, sei lá, o Latam, tá mostrando aqui os samurais, mano. Que é muito bacana esses samurais, né? Olha só. Cara, tem a skin dele aqui. Eu tenho um outro banner que foi lançado aí, que eu tô mostrando pra vocês. A skin dos dois. É bem legal, mano. Bem bacana. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, trazendo essas novidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações. E é claro, mano, mais uma vez, baixa o TikTok aí, mano. Coloca meu código pra você tá ganhando dinheirinho. Pede pra titia, pro titio aí baixar também. Colocar o seu código pra você tá ganhando aí muito din-din. Muito din-din aí pra você tá recarregando aí o seu Free Fire aí sem precisar, né, mano? Sem precisar ficar pedindo pra ninguém, mano. Pensa só, mano. Não sei pra você poder recarregar aí de boa sem precisar tá pedindo pra ninguém, né, galera? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe o vídeo. Se inscreve se não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Ai, que bom.